Boa tarde, crianças. Vamos continuar com a nossa aula. Então, agora a professora vai fazer a continuação dessa mesma atividade. É porque, por algum motivo, a gravação parou, então nós vamos continuar a nossa atividade. Agora a professora vai perguntar, que imagens são essas? Que tipo de imagem tem, de desenho tem nessas imagens? Vocês vão verificar e daí vocês vão olhar e contar para a mamãe, tá bom? Quando foram feitas? Será que esses desenhos, essas imagens, foram feitas no passado? Elas são antigas? Ou elas são feitas agora, atual, presente? Onde foram feitas? Será que elas foram feitas na madeira? Na areia? Terra? Será que elas foram feitas na lousa, que nem a professora fez aqui a nossa atividade? Ou elas foram feitas em pedras? Vamos responder também. Por que foram feitas? Por que será que os primeiros homens, os primeiros habitantes, eles desenhavam nas pedras? Por que que eles registravam? Será que eles estavam querendo contar a história deles? Então, vamos também responder. E por que será que elas foram feitas? Então, vamos pensar. Por que será que elas foram feitas? Ali essa é a importância. Tem uma importância para eles ter desenhado. Eles estavam, como a professora diz, querendo registrar o que aconteceu no dia deles? Ou eles estavam querendo avisar as outras pessoas que fossem passar por aquele lugar que a gente tinha perigo? Porque os desenhos, nós também se comunicamos através deles. Também contamos uma história. Contamos o que aconteceu durante o dia. Olha como é importante os nossos desenhos. Quando nós vamos contar alguma coisa. Quando nós vamos criar uma história. Então, vamos responder para a mamãe e para o pai. Agora, nessa atividade, número 2, ela está pedindo assim. No primeiro quadro, tem uma pergunta. Olhem a imagem primeiro. Nós temos aí homens e animais. Olha que legal. Então, para responder, vocês olham a imagem primeiro, tá? Quantos são as imagens de animais? Então, vamos contar e vamos colocar o número? Quantas são as imagens da figura humana? Vamos contar também e colocar a quantidade do número? E depois, qual a diferença entre o número de imagens? A imagem de animais e de figuras humanas. Qual é a diferença? Quem tem mais? Quem tem menos? Vamos colocar aqui também. Há um número. E se você quiser, além do número, aqui nessa última resposta, desenhar a quantidade da diferença, também pode desenhar. Vamos aproveitar para pegar o lápis e também fazer um desenho. Então, combinado. A professora fica esperando a atividade de vocês com muito carinho. Abraços.